E aí gente, tudo certinho? Tudo beleza? Que bom! Graças a Deus sempre! E hoje vocês já perceberam, eu tô com o ajudante aqui de câmera bem, meu amigo Luiz veio aqui fazer uma visita e eu já catei ele pra trabalhar. Então vamos lá! Adalberto São José dos Campos, um beijo pra filha Laura. Beijo Laura! Sérgio Sorocaba, São Paulo, um abraço meu amigo. José Leandro Canario JL Carangola, Minas Gerais, um abraço meu amigo. Um salve para o canal Canário Belga Criar e Preservar, um abraço meu amigo. Edilson Tavares, Curitiba Paraná, um abraço meu amigo. Edson Cunha pediu um abraço para o grupo Canaricultores RJ, Canaricultores Rio de Janeiro. Tá aí um abraço grande e enorme pra todo mundo. Acabou o papelzinho. Vamos lá gente! Já falei pra vocês que aqui é o que encaixa na cachola e eu mando pra vocês. Eu vi ontem e aí hoje quando eu fui procurar lá nos comentários pra responder, não achei mais. Então, desculpa aí, o nome da pessoa vai ficar faltando. Quando eu mostrei aquele Canário ontem pra vocês, que eu usei como exemplo lá do rabo branco, o amigo fez a pergunta assim. Zé Carlos, essas penas brancas voltarão? Não tem como precisar. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode voltar uma ou outra, porque como foram quatro penas brancas no rabo, eu acredito que uma ou duas possam vir sim. Agora aquela da asa eu acredito que não volte mais. Porém, se voltar, simplesmente você vai fazer aquele processo que eu falei pra vocês de arrancar. Aí eu lembrei de mais uma coisa, porque eu tinha falado pra vocês do macete de manter as penas bacana, né? Pra Canário chegar perfeito. Vocês têm que ter em mente que o dia do concurso é o dia da Miss. Tem até um vídeo que eu já fiz dando banho lá no Brasileiro pra vocês. Então, vocês têm que deixar o bicho maquiado pra entrar tinindo no campeonato. Só que assim, umas duas coisas pelo menos. Lá eu falei da quantidade de penas que o rabo tem e o macetezinho pra você deixar o rabo mais em condições. Só que vamos colocar assim, e quando o rabo do canário não tem jeito, ele abre, fica aquele rabo de espanador lá pra esquina, todo aberto. Qual é o macete que você vai fazer pra trazer o rabo e deixar ele fechadinho? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar ali na base do rabo, terminou ali o encontro das asas, onde inicia o rabo, você vai juntar conforme for, você vai pedir pro amigo te ajudar. O que que você vai fazer? Você vai pegar, vai um pedaço de papel, seja de uma folha de sulfite, seja de um caderno, você vai cortar assim, uma tira, de mais ou menos um centímetro de largura, aí ali onde inicia o rabo do canário, logo abaixo da asa, você vai fazer umas dobras, não é enrolar. Então, você imagine, ah, quando você juntar o rabo do canário aqui em cima, ele aqui embaixo, ele também vai juntar. Aí você vai olhar, opa, esse tamanho aqui embaixo ficou perfeito. Então, esse espaço que você segurou aqui em cima, você vai pedir pra uma outra pessoa ir fazendo um entorno com esse papel e amassar o papel, como se fosse um molde. E aí vai ficar aquele molde, de repente, de meio centímetro, de um centímetro, não sei, aí é com você. E aí você, por que eu falei um centímetro? A largura. Primeiro, porque vai abranger um espaço grande do rabo do canário, proporcional. E o segundo, você vai, quando você botou esse papel, você vai pegar o durex, que praticamente tem esse centímetro, e você vai também embalar, passar o durex por cima desse papel, pra fazer um reforço. Por quê? Se você passar o durex na pena do canário, quando tu for tirar o durex, provavelmente tu vai arrancar a pena junto. Lascou, não adiantou nada o que tu fez. Então, quando você arrancar o papel, simplesmente ele vai fazer isso aqui. Então, é uma forma, é uma maneira de você forçar com que a pena do canário se ajeite no local que você quer. E aí você deixa um mês, você deixa dois meses. Como se fosse um gesso, quando a gente quebra alguma coisa. E aí depois, como ficou o papel, o papel tem uma certa folga, aí você vai lá e desce, tira o papel, e você vai ver que o rabo ficou perfeitinho, perfeitinho no tamanho que você queria, que você desejava. O segundo macete, às vezes o que acontece? Tem penas que nascem toda torta, toda troncha. Ela não nasce sedosa, bonitinha, quando manda o figurino. E, de repente, você também já está ali no limite das nove penas. Então, é o contrário, você não tem pena a mais que você possa tirar. Você já está no limite. E se você perder aquela pena, acabou, o canário lascou, não vai para o concurso. Aí é um outro tipo de trabalho. A mulherada não usa tipo aquela chapinha para alisar o cabelo? Não é chapinha que vocês vão usar, pelo amor de Deus. Qual é o macete? É trabalhar com água quente. Então, vocês vão pegar sempre o canário e apertar o rabo abaixo da asa. Por que você vai apertar ali? Para que, de repente, quando você estiver manipulando o canário, você não corra o risco e, de repente, da pena cair e aí perdeu. Então, você vai segurar ali, que é certeza que a pena não vai se embora. Você vai pegar uma água quente, morna, vamos colocar assim, né? E você vai começar a passar o rabo do canário nessa água morna. O que que acontece? Essa água morna vai fazer com que o rabo do seu canário se torne mais sedoso, mais macio. E aí, com toda a calma do mundo, dependendo da posição que essa pena, de repente, entorta muito, você consegue, com toda a calma do mundo, forçando ela no sentido contrário, com calma, você consegue ir trazendo ela para junto das outras penas. Então, se você tinha uma pena assim e essa última pena está envergada, que nem um bigodão para fora, você tem como ir passando e trazendo ela para ela juntar com as outras penas e ficar certinho como mando figurino. Não é uma única vez. Às vezes, você vai precisar de um pouquinho mais de vezes. Mas que você consegue manipular essa peninha e ela vir aderida junto com as outras, e aí vai fazer aquele M. Quando eu falei, ela vem e faz um Mzinho, né? E aí o canário fica bala. Quanto tempo tem aí? Oito. Oito? Então, tem tempo. Vou falar em cima daquele tratamento ainda também dos canários que eu estou fazendo lá com o iodo, porque hoje é domingo. Então, para dar um feedback para vocês, hoje estaria fazendo uma semana domingo. Vem comigo aqui. Conforme for, eu pego até o canário. Essa voadeira aqui é a que tem dez gotas e passa o iodo no passarinho. Dá até para ver aquela ali, ó. Deixa eu pegar para tentar mostrar para vocês, para poder falar o que houve. Deixa eu falar. Essa aqui, das dez gotas, é uma aqui que eu estou fazendo o tratamento, ó. Vocês podem ver, ó. Está vindo uns cartuchinhos já na cabeça dela, está vendo? Ó, mas em compensação, por baixo, ó. Vocês veem que também, ó. Está focando? Vocês conseguem ver que vem de nada, bem de levezinho, bem de levezinho, ó. Está vindo umas pelinhas, está vendo? Muito poucas, mas está vendo, ó. Aqui, ó. Dá para ver que também já está começando... Ó, vocês conseguem ver uns branquinhos aqui no meio da pele? Isso aqui, ó. Até aqui, ó, em cima do meu dedo, ó. São peninhas que já estão começando a preencher o espaço. Dessa canária aqui. Agora, uma outra canária. Que eu falo para vocês, ó. Veja como está enrugado. Que eu falei, ó. Já não está tão enrugado a pele, está vendo? Mas não tem nada de melhora por enquanto aqui, ó. Ó, quando eu falo, como fica enrugado, ó. Mas não tem nada ainda de melhora nessa canária aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui, a outra. Também, ó. Dá para perceber nitidamente, ó. Os canhões. Não é a mesma. Aqui, a outra está na outra voadeira, está vendo? Eles conseguem perceber que os canhões, ó. Aqui, ó. Percebam os canhões de pena que eu falo para vocês, ó. Já está vindo, está vendo? Com uma semana de... Ó aqui, ó. Com uma semana de tratamento, vocês já conseguem ver uma melhora. Beleza? Então, essa voadeira que está com o iodo no bebedouro e o iodo passado topicamente no local, com uma semana, vocês veem que... Por isso que eu falo que cada indivíduo é um. Você vê que funcionou para duas e uma terceira, até o momento, nada. Vou pegar uma outra aqui das sete gotas. Essa aqui, ó. Da mesma forma, gente. Repare que os canhões já estão nascendo. Percebam? Aqui por baixo, ó. Já dá para perceber essas pontinhas brancas aqui, ó. Que são penas que estão vindo. Repara que a canária está até manchada, né, ó. Você vê que aqui do vermelho está até meio amarelo. Que é o iodo que manchou as penas. Está vendo? Aqui, aqui no... Mas você vê, ó. Nitidamente, ó. Que tem penas que já estão nitidamente começando, ó. A aparecer na canária. Então... Dá um trabalhinho. Olha. Está vendo como já está vindo os cartuchos? Olha aqui atrás. Aí, gente. Tá? Então... Para não me alongar mais... Para mim não me alongar mais, o tratamento com o iodo, uma semana, domingo a domingo. Você já vê que já começou a dar resultado para alguns pássaros. Teve outro pássaro que não apresentou melhora nenhuma. E com sete gotas, também apresentou melhora. Então, eu já tenho condições de dar um feedback para vocês do que está acontecendo em relação ao iodo. Esse conjunto aqui, não recebeu uso tópico, esse aqui só recebeu tratamento no bebedouro. Então, eles só estão bebendo o iodo do bebedouro. Esse canário era aquele que estava bagunçadão, ó. Vocês conseguem ver a pele enrugada, tá vendo? E alguns cartuchos, ó. Começando a nascer, que ele está aí, ó. Bem bagunçado, tá vendo? Olha. Dá para perceber umas peninhas brancas aqui, ó. Tá vendo? Essas aqui são as penas novas do cartucho que está começando a nascer, ó. Olha quanta peninha branca que está vindo, tá vendo? Então, ó. Com calma. Então, esse aqui é o que está recebendo dez gotas somente na água. Então, aqui é o que está com sete gotas, mas eu acho que também não tem nenhum pássaro aí com algum tipo de problema. Vou pegar essa aqui que é a que está aparecendo mais bagunçada. Dá para perceber, ó. Dá para perceber, ó. Ó quanta peninha pequenininha que está vindo, ó. Tá vendo? Essa aqui eu não enjei o iodo no local. Só bebeu. Tá vendo? Ó. E você vê que tem... Com uma semana, olha. Você consegue ver várias penas vindo. Então, gente. Você não aplicando no local. Só na água. E você aplicando na água e no local. Na mesma quantidade de dias de tratamento. Você pode ver que por semelhança estão nascendo do mesmo jeito. Agora, se aquela canária que recebeu tanto no local e está bebendo e não melhorou. Provavelmente o problema dela por estar careca já não é o mesmo. Ou ela está com a imunidade bem mais baixa. Mostrar outra coisa para vocês. Aqui, onde foi sábado, eu iniciei o tratamento em duas canárias com a rifalicina. Olha, coincidência as duas até ficaram desse lado. Porque elas são portadoras. E tem a linha verde. Não tem como... Já que ainda tem uma lá do outro lado também. Acho que não é essa aqui, não. Essa aqui, está vendo? Dá para perceber que ela está até pintada com a rifalicina. Está vendo? A cor da pele dela está meio avermelhada. Então, ontem foi sábado e foi o primeiro dia. Eu vou até aproveitar ela para mostrar para vocês. Cadê a rifalicina? Está aqui. O que eu achei de diferente? Vamos lá. Vocês vão perceber. Quando eu passo iodo, mela por demais a mão já de primeira. Tá? Toda hora tem que ficar lavando e passando o álcool. A rifalicina, ela... Eu acho que ela é mais líquida do que o iodo. O iodo espalha mais. Essa aqui sai um jato mais direcionado. E ela já não impregna no local. Ela dá tipo de uma escorrida. E quando chega na mão, a mesma coisa. É só correr, lavar a mão rapidinho. Ela não mancha tanto quanto o iodo. Então, uma semana de iodo e eu vou para o segundo dia de rifalicina. Eu vou fazer uma amostra para vocês. Só para vocês verem, eu achei mais fácil, né? Mas eu não... Eu passei outra canária para o lugar errado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Segurei a canária. Abaixo e travo nos dois dedos a cabeça do canário. Tá vendo? Vou chegar aqui. E da mesma forma, travei aqui o bico. Repara que é mais líquido. Pingando aqui, tá vendo? Manchou minha mão, né? Vou devolver a canária. Manchou muito, muito menos do que o iodo. Então, vamos dar uma lavada rápida. Então, a canária já está toda esperta lá no culeiro. Ela não sente nada, absolutamente nada, tá vendo? E facilita porque pelo menos não mancha que nem o iodo. Então, vamos trabalhar da seguinte forma. Eu já passei o tratamento com uma semana do iodo. Presentei os resultados. Essa aqui é o segundo dia. A única coisa, por enquanto, que eu posso passar da rifamicina é a facilidade de você passar o produto. Então, a rifamicina, ela é mais tranquila no manuseio do pássaro. Não vai sujar tanto. Agora, vamos esperar se até sábado ou até antes apresenta o crescimento das penas aqui e qual é com duas semanas, dez dias, qual é o tratamento de lá. Beleza, gente? Grande abraço para vocês. Tudo que aparecer de diferente, que puder somar, eu vou colocando para cá. E se, de repente, a gente chegar na conclusão que esse aqui com uma semana resolve mais do que aquele com dez dias ou duas semanas, eu passo para vocês que esse aqui é o melhor. E ainda, de repente, faço uma outra condição diferente de usar aquelas pomadas lá, se não for muito cara, também para poder dar um feedback para vocês. Mas esse produto aqui não é tão caro e eu acho que vai satisfazer. Acho é uma coisa, eu quero prová-lo. Valeu, gente! Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Um bom final de semana, mesmo com chuva, que não para de chover aqui em Santos. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau!